São 11 horas e 12 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, Marcelo Ramos, advogado, já foi deputado estadual, já foi vereador e agora vai conversar com a gente sobre vários assuntos, como a gente tem feito durante toda a semana, né, conversando com uma série de pessoas que tiveram, que são referências na nossa política e que estão lidando com o Amazonas nesse momento tão diferente, não digo especial, né, tão sugêneres que a gente tem vivido nesse ano. O Brasil inteiro, tá, uma situação, ontem foi uma confusão lá em Brasília, as forças armadas foram chamadas para conter manifestantes, a catedral foi prejudicada, pelo menos nove ministérios foram depredados, então o Brasil está vivendo um momento, assim, bem peculiar, né, Marcelo? Bom dia. Bem, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores da TV em Tempo, de Manaus e do interior, né, a alegria de saber que a TV em Tempo está chegando muito mais longe, parabéns à direção, parabéns a todos vocês do jornalismo, isso é importante, democratiza o acesso à informação, faz as pessoas estarem mais informadas na capital e no interior do estado. Mas o Brasil realmente vive um momento muito delicado e o nosso estado também, um momento diferente, ninguém esperava essas eleições suplementares, ninguém estava preparado para isso e eu sempre tenho dito que mais importante do que pensar em quem vai ser o próximo governador é dar estabilidade para o atual governador interino, Davi Almeida, para que ele possa fazer uma transição segura, para que o próximo governador eleito, legitimado pela vontade popular, ele seja alguém que encontre o estado com continuidade dos serviços públicos, sem o aprofundamento da crise econômica que nos já abalava e continua nos abalando e com estabilidade nas instituições. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu prefiro enxergar esse momento de crise, esse momento que parece muito confuso na cabeça das pessoas, eu prefiro enxergar como um momento de renovação das nossas esperanças. As nossas esperanças seriam renovadas em 2018 e quis o destino e a justiça eleitoral que esse processo fosse adiantado. Então, o que eu enxergo nas pessoas é muita esperança de que nós vamos ter a chance de agora acertar, de agora fazer o Amazonas seguir um caminho diferente, um caminho de retomada do desenvolvimento, de melhoria na vida das pessoas. Esse é o meu sentimento. E por falar em retomada do desenvolvimento, a gente estava vivendo já um momento em que o Brasil estava passando por um equilíbrio, né? A gente estava voltando a ter a situação equilibrada, o dólar estava recuando, agora ele já disparou de novo, a Bolsa de Valores estava equilibrada e no dia que deu aquela confusão toda que foi noticiado aí nas nossas mídias com relação ao presidente Michel Temer, a Bolsa caiu e isso tudo reflete na nossa economia. Como é que no Amazonas, que a gente esperava que o Brasil se equilibrasse para que o Amazonas começasse a sentir o reflexo, para que os empregos fossem retomados, já que a gente teve várias vagas de empregos aí que foram encerradas no início do ano inclusive, em todo o ano de 2016? Como é que você vê essa situação do Estado com relação à geração de emprego e renda? O Amazonas tem pago uma conta de não ter feito o dever de casa. O Amazonas fez uma opção pelo polo industrial, pela Zona Franca de Manaus e é óbvio que um modelo industrial como o nosso, ele exige condições de logística, infraestrutura para atividade produtiva. Então exige porto, aeroporto, estrada, energia, telecomunicações e é tudo que a gente não tem. Nos últimos anos da zona franca, da instalação da Zona Franca para cá, nós tivemos momentos de boom econômico, de grande crescimento da economia, mas o governo errou nos investimentos. E errou por quê? Errou porque até hoje nós não temos um porto público decente, que regule a atividade portuária e que dê tranquilidade para quem precisa, porque esse é o principal modal de entrada e saída dos insumos e dos produtos do polo industrial de Manaus. Nós não temos infraestrutura viária, temos pouca interligação intermunicipal e nenhuma interligação rodoviária com o Brasil. Não houve ainda firmeza nessa questão do enfrentamento da BR319. Nós temos uma crise energética que parece que não termina nunca, uma energia instável e muito cara e temos um grave problema de telecomunicações, internet lenta e também muito cara. Então nós não fizemos o dever de casa para que esse modelo industrial fosse sustentável. Por isso que eu falo em fazer diferente, em fazer o Amazonas retomar um caminho de desenvolvimento, fazer um investimento nas áreas estratégicas para gerar emprego e renda. Se eu me perguntar o que deve ser a obsessão dos próximos governos, eu penso que a obsessão deve ser gerar postos de trabalho. O Brasil tem hoje 14 milhões e 400 mil desempregados. É como se o estado do Amazonas, do Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins, todo tivesse desempregado. São milhares de pais e mães de família que nos assistem hoje, que hoje acordaram com absoluta indefinição na sua vida, porque não tem um trabalho. Quem não tem trabalho está com medo, quem não tem um trabalho já está mesmo preocupado e quem tem um trabalho, principalmente na área privada, está pensando, meu Deus, será que meu trabalho vai continuar? Acabou de sair o estudo do IBGE que Manaus é a capital que tem o maior número de desempregados do país, percentual. Isso é muito grave. Então, o grande desafio dos próximos governos é retomar um caminho de desenvolvimento. E, para isso, é preciso ter uma relação estável com o setor empresarial. O setor empresarial não pode ser acordado com sobressaltos. Do nada, acorda e aumenta 2% a alíquota de CMS de uma série de setores. Isso tira a estabilidade necessária para que o setor produtivo volte a crescer. E não adianta discutir dizendo que, ah, não, aumentou o ICMS lá do transporte do combustível e aí a pessoa que é de alimentação, não, mas não aumentou nada. Não, aumentou, porque quando a gente fala numa cidade como a nossa... Combustível é sumo para tudo. Para tudo. Tudo chega por meio de transporte que usa combustível. Então, não tem como não ter reflexo no preço e para o consumidor final. Eu penso que o próximo governo tem que dar um recado para dois setores fundamentais da sociedade. O primeiro recado é os empresários. Vocês vão voltar a crescer. O governo vai fazer o que for preciso em diálogo com vocês para que vocês voltem a crescer. Uma política tributária mais justa, relações mais estáveis, menos burocracia, licenciamentos mais ágeis para que a atividade privada volte a crescer. Esse é o primeiro recado. Empresário, você vai voltar a crescer. E o segundo recado é para o trabalhador. Trabalhador, o governo vai fazer todos os esforços para que o empresário volte a crescer porque o empresário voltando a crescer abrem novos postos de trabalho e você vai passar a ter o seu trabalho. Essa deve ser a obsessão porque a hora que as pessoas estão trabalhando elas melhoram a qualidade da educação porque pode comprar um livro para o filho, pode garantir a passagem de ônibus para o filho, pode um cursinho de inglês. Melhora a saúde porque ele se alimenta melhor, porque ele tem condições, às vezes, de ter um plano de saúde. Melhora a segurança porque diminuindo o desemprego você sempre tem um reflexo na diminuição da segurança. Então, a obsessão da retomada do desenvolvimento econômico e da geração de emprego e renda é o desafio para o próximo governo. E fora que a gente fala também de dignidade, né? Eu tenho um casal de compadres meus que o marido inclusive está agora acidentado não consegue, ele já é, já tinha já tinha uma idade de mais ou menos 40, 50 anos quando ficou desempregado, não conseguiu se estabelecer de novo no mercado ela conseguiu se formar e mesmo com nível superior não consegue emprego para nada. Não consegue. O Gonzaguinha dizia que sem o seu trabalho o homem não tem honra se morre e se mata. Então a falta de um trabalho é o que há de mais indigno na vida de um cidadão e infelizmente, os nossos governos historicamente tem se preocupado pouco com isso. Por quê? Porque entendem o governo em si mesmo, como se o governo existisse para se auto-alimentar. Na verdade, o governo tem que ser um indutor da atividade econômica privada. Governo não gera emprego, governo não gera riqueza governo não gera renda, governo não pode ser um atrapalhador de quem quer produzir, tem que ser um facilitador de quem quer produzir. Essa novela do asfaltamento das ruas do Polo Industrial de Manaus, isso é uma brincadeira com os interesses do povo do estado do Amazonas. Um empurrando para o outro e ninguém faz nada. Tem que assumir e resolver isso. Um diálogo melhor com o Polo Industrial, um diálogo melhor com um dos setores que mais empregam e que sempre é colocado em segundo plano, que é o comércio. Valorizar a relação com o comércio. O comércio emprega muito. O comércio gera muito emprego e renda. Esse é o desafio do futuro. Não cabe mais na economia moderna aquele estado concentrador que pensa existir por si mesmo, que aumenta alíquota de imposto. Isso é algo muito grave. Toda vez que o orçamento público entra numa crise, a decisão é, aumenta alíquota de imposto. Quando esse é um caminho tolo, porque quanto mais você aumenta alíquota do imposto, mais você diminui a base arrecadatória. Então, não é aumentar alíquota, é aumentar a produção para que com a mesma alíquota você receba mais. Esse é o desafio do futuro e infelizmente, historicamente, nós não tivemos governantes preparados para enfrentar esse desafio. Você falou do comércio e falou principalmente nesse diálogo que se tem que ter com o comerciante. Nós fizemos uma vez uma reportagem aqui no nosso programa sobre os gerentes de comércio, o pessoal lá do Bate Palma, o pessoal que está lá na Emílio Moreira, o pessoal que está na Henrique Martins, todo mundo que está ali trabalhando e que tem aquele emprego ali como sustento da família, claro. E uma das reclamações deles era o seguinte, a gente está sentindo que as pessoas não querem mais vir para o centro da cidade, que as pessoas estão indo para shoppings com medo de assaltos, com medo dessa insegurança que muitos deles relatam, muitos inclusive viram muitos assaltos. E eu me lembro que quando eu era criança com a minha mãe, a gente ia toda terça-feira para Aparecida e depois da Aparecida a gente ia bater perna no centro. Sim. Então, era um momento para mim que a gente estava passeando, para mim aquilo ali era um shopping, já existia um dos shoppings da cidade que foi o pioneiro, né, que é na zona centro-sul e que é o Amazonas Shopping, vou dizer, porque foi o primeiro mesmo, né, além dele só tinha ali aquele shopping que era o shopping ali da Bola da Suframa, que era o Secomis, o Cristiano está me ajudando aqui porque a mãe dele mora lá no Educandos e sabe que é por ali por perto, que era o Secomis e aí a gente, a gente, a nossa vida era essa. Então, eu penso que o comerciante do centro da cidade é preciso que as pessoas voltem os olhos, que o governante, né, que os governantes voltem os olhos sim para o polo industrial, porque é óbvio ele gera o volume, a massificação de emprego, mas o comerciante do centro, como é que fica a situação deles? Essa relação, ela é sinérgica, né? O polo industrial ele gera riqueza, ele recolhe muito imposto e ele gera riqueza que vai ser gasta no comércio. Então, não dá para ter uma dicotomia, não é um conflito comércio e indústria, não. É a valorização da indústria como um instrumento essencial para que o comércio possa se desenvolver. É a consciência do governo de que ele não gera riqueza e, portanto, ele tem que ser um facilitador, um indutor da atividade privada. Porque a atividade privada gera riqueza, a atividade privada gera renda, a atividade privada possibilita a abertura de novos postos de trabalho. Senão, você vai tornando a máquina pública cada vez mais pesada, cada vez custa mais para o cidadão sustentar os governos e, do lado de fora, as pessoas estão completamente desesperançadas por falta de emprego, por falta de trabalho. O Centro Histórico de Manaus, apesar de ter sido vendido na campanha que eu acabei de participar, a campanha da Prefeitura de Manaus, que havia uma revitalização, quem anda no centro sabe que isso não existe. O centro está abandonado, depredado. É preciso governo e prefeituras terem uma ação cinérgica, uma ação de parceria para revitalizar o Centro Histórico de Manaus. A cadeia Raimundo Vidal Pessoa, eu gosto de citar um exemplo do que era o Carandiru. O Carandiru, em São Paulo, hoje é o maior centro de entretenimento da juventude em São Paulo. O que é a Raimundo Vidal Pessoa tem que virar o que é o Dragão do Mar lá em Fortaleza. Governo do Estado e Prefeitura em parceria... Criando um grande centro cultural ali. Isso revitaliza o centro, recuperando fachadas, reorganizando o comércio informal, valorizando aquele comerciante que está dando vida para o centro, estimulando quem quiser montar um restaurante, quem quiser montar um pequeno hotel, um bom bar ali no centro, para valorizar aquele espaço. Um café da manhã que faz parte da nossa cultura. Um café da manhã. das lutas pequenas, das lutas partidárias. Entenderem que tem muita gente fora da política que tem muito a contribuir com a política. Técnicos, engenheiros, empresários, advogados. Gente ávida por dar a sua parcela de colaboração, mas que a política insiste em fazer que não existe. Nós estamos construindo uma pré-candidatura e ela vai ser muito alicerçada nisso. Alicerçada em pessoas de fora da política. Pessoas que querem dar a sua parcela de contribu... de contribuição. Porque, na minha caminhada, eu aprendi que as alianças são importantes, elas ajudam, são necessárias para ter tempo de TV. Mas, se nós quisermos não ganhar a eleição, mas ganhar um novo sonho de uma expectativa de um futuro melhor para a nossa gente, a aliança tem que ser com quem produz, com quem trabalha. Com o empresário, com o trabalhador, com o professor universitário, com o cidadão, com a dona de casa. Essa é a aliança necessária para que o Estado retome um caminho de desenvolvimento. Eu falo em dar as mãos, né? É hora de dar as mãos. Eu não gosto daquele discurso que não, o Amazonas está arrasado, o Amazonas está acabado e eu preciso voltar para ser o salvador da pátria. As pessoas não precisam de salvadores da pátria, elas precisam de governantes que assumam suas responsabilidades, que saibam valorizar a iniciativa privada e que deem as mãos para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, para quem quer produzir ciência, para quem quer estudar. Eu acho que esse é o sonho do futuro para o nosso Estado e só isso poderá fazer a gente retomar um caminho de desenvolvimento. Tem que trabalhar a geração para que a geração seja proativa, para que a geração do nosso futuro seja uma geração com esses ideais de realizar sonhos, de ter um comércio e acreditar que o poder público vai viabilizar esse comércio, vai gerar emprego, vai trazer tudo isso para cada família amazonista. Infelizmente, o brasileiro, nós brasileiros, a gente se socorre muito no concurso público porque a gente tem muita dúvida do mercado, da iniciativa privada, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem essa situação de concurso público, não. Ou cada um vira empreendedor e fica proativo e se coça para poder ser uma pessoa de sucesso no futuro, ou então não vai ter emprego. E quantos exemplos de sucesso nós temos vindos dos Estados Unidos? Então, acho que a gente precisa tentar se espelhar em coisas que dão certo, em ideais que dão certo. E trabalhar a juventude de hoje para poder fazer que a juventude seja proativa é importante. As pessoas não conseguem perceber que o Amazonas é uma grife. É bom para as grandes corporações mundiais ter uma planta no Amazonas. Então, o Amazonas tem que vender melhor isso, tem que se vender melhor. Há governantes que convidem, que criem as condições. Eu, um dia desse, conversava com uma pessoa em São Paulo, num escritório, e ele me dizia o seguinte, olha, uma indústria de medicamentos me procurou querendo se instalar em Pernambuco. E eu liguei pro governador pra saber se o governador de Pernambuco, que o Paulo Câmara é um jovem, eu tenho 43 anos, ele tem 44, e eu liguei pro governador de Pernambuco, disse pra ele que essa indústria tinha interesse, e se eu podia levar o presidente da indústria lá. Ele disse, não, eu vou pra São Paulo amanhã. Foi pra São Paulo no outro dia, o dono da indústria disse o que precisava do governo, ele voltou, fez, a indústria se instalou com um investimento de um bilhão de reais. Aqui no Amazonas, não há nenhum estímulo, não há nenhuma atração, não há nenhum envolvimento, uma articulação pra trazer nova gente. A gente se deita e se embala na rede dos incentivos fiscais da Zona Franca e não cria alternativas econômicas, não atrai novos investimentos. Aí quando começam a discutir os incentivos, fica todo mundo louco, correndo da sala pra cozinha, né? Sim, desesperado. Graças a Deus que a gente conseguiu aí mais uma prorrogação, mas que foi um belo de um susto que a gente passou, foi. É porque tem uma hora que não vai dar jeito. O Amazonas tem um grave problema de logística. Nós estamos muito distantes dos centros consumidores. Então, tem que trazer os insumos pra cá de longe e tem que levar o que produz daqui pra longe. É assim, é a realidade. E nós, como não temos saída rodoviária, nós temos uma pequena parte disso que é feita por aeroviário e a grande parte que é feita por aquaviário, pelos nossos rios. Só que chega uma hora que o sobrecusto de não ter porto, de não ter energia, de não ter comunicação, de não ter estrada, é tão grande que o incentivo fiscal não compensa. Então, não precisa acabar com a zona franca. Não precisa tirar o incentivo fiscal. Basta que esse custo, esse sobrecusto de falta de infraestrutura desequilibre essa balança. Num passado recente, uma empresa pra decidir sair daqui e se instalar em outros lugares demoraria um ano, dois anos. Hoje ela fecha aqui e abre a planta em outro lugar em uma semana. Essa é a regra da sociedade moderna. Nós precisamos, nós vivemos uma sociedade digital com governo analógico. É como se quebrasse... Está acompanhando a modernidade do século 21. É como se a gente tivesse um celular analógico àqueles antigos, que não mandava foto, que não mandava mensagem, que não tinha WhatsApp, que não tinha nada disso. E aí quebrou. E aí ao invés de comprar já um novo, eu comprasse um outro analógico. É o que a gente tem feito historicamente no Amazonas. Por isso que o Amazonas tem que aproveitar essa eleição pra fazer algo diferente, algo novo. E quando eu falo novo, eu não falo novo de idade, não. São novas práticas. Nova forma de relação entre governo e sociedade. Nova forma de relação entre governo e empresariado. Novas práticas no serviço público. Uma relação de confiança entre o governo e o servidor público. O que o governo diz que não dá, não dá. O que ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Mas não enrolar servidor público, não empurrar servidor público com a barriga. Estimular o servidor público, fazer que aquele servidor que produz mais, receba mais. Porque não é justo que um médico que faz cirurgia de 10 pessoas receba o mesmo salário de um que faz cirurgia de 100. Então nós temos que ter um critério de produtividade. Que é o que acontece na vida privada e que precisa ser levado pra dentro do serviço público. Sobre risco de nós vivermos, como eu disse, uma sociedade, uma economia, um mercado do século 21. Com o governo com a cabeça no século 20 e os pés no século 19. Essa é a realidade que nós temos hoje. São 11 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai pra um breve intervalo. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Marcelo Ramos. Conversando sobre esses assuntos que hoje a gente enfrenta na nossa política nacional e local. E falando sobre outros assuntos que a gente tem aqui conversado sempre, todos os dias. A gente vai pra um breve intervalo. E você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelos nossos telefones, pelo WhatsApp, podem entrar em contato e podem também fazer pergunta. Ivan Nascimento, você está aí? Tá. Ivan está bem ali, olha. Fazendo todo ali o aparato disso tudo pra poder fazer voz pra você que está aí do outro lado. 11h32 e a gente vai. Volta já já. E aí E aí E aí E aí